Bota a buceta na reta, bota a buceta na reta E o pau já tá durão pra enfiar na sua xereca Toma bala, toma bala, toma bala, toma bala 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 Bota a buceta na reta E o pau já tá durão pra enfiar na sua xereca A Bota a buceta na reta E o pau já tá durão pra enfiar na sua xereca E o pau já tá durão pra enfiar na sua xereca